Bom dia, tudo bem? Tomaram café? Fiquei café, hein? Fiquei café. Por favor. Muita coisa sair daqui com uns quatro quilo a mais. Pô, só? É bom, quatro eu, né? Quatro? Não, eu tenho que tirar o óculos. Você fica me fazendo de óculos, eu não posso. Não, não pode? Não, você fica terrível. Hã? Bom dia, bom dia. Ô, figura, olha aqui, figura. Bom dia para todos. Que gracinha. Eu não tenho que tirar o óculos. Eu não ligo a você, viu? Eu não tenho que tirar o óculos. Eu não tenho que tirar o óculos. Aí eu vou ficar aqui com um pouco. Ah, mas a gente tá com uma cerveja perto com o cantador. Vocês estão já ouvindo? Na TV pra nós. Eu não tenho que tirar o óculos. Eu não tenho que tirar o óculos. Eu não quero queiria. Eu não tenho que tirar o óculos. Eu não tenho que tirar o óculos. O que é isso? 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 O que é isso?